Mesmo quando só melancolia Bem viver e chora sem saber bem porque foi Sente uma força em nós, meu passarinho Mais forte que ficar sozinho No velho mundo gasto e sem calor Estás parto de uma vida que não tem valor E de certa nostalgia que não te deixa em paz Quando for tocar o dedo na ferida A força que ela tem, o preço de uma vida De nada valerá viver Se a gente não sonhar A vida é só pagar Pra ver Hoje quando o ódio move o mundo O silêncio toca o fundo Um rumor que não suporta as novas E te dói pensar que o mundo é terra de ninguém Mesmo quando a esperança por si só não basta mais Só nos valerá se nessa morte em vida O amor com amor pagar o preço de uma vida Se não se sonha mais De que nos valerá Mesmo a quem por mal ofende Ou que nos vende sem pagar Quando divisar a terra prometida Reconhecerás o preço de uma vida Aquele que pagar prazer Nunca mais vai se afastar Nunca mais vai se perder Nos barracos das favelas Dessa nossa hipocrisia Mesmo em meio às etiquetas De uma falsa cortesia É um anjo que te guarda E que reconhecerás Como a força mais ousada que há em nós Que sonha e não se renderá A sorte decidida O amor irá pagar O preço de uma vida Se não se sonha mais Se não se sonha mais De que nos valerá O que luta a cada dia Por ser em nós O que não morrerá Se não se sonha mais A terra prometida Reconhecerás O preço de uma vida A força de pagar A força de pagar A força de pagar